Mec, Yevada, fuckers, estava a olhar para cima e não para vocês, pessoal, estamos aqui no fucking evento do grande turismo sport da Sony, maluco, já, vocês podem ver, olhem para isto, olhem para isto, que épico, estão aqui com os pilotos mais conhecidos do Portugal, maluco, e agora o pessoal vai todo poder andar aqui, Yev, fucking awesome, e vai lá, e vai lá. Pit out. Agora é que, agora é que é abacante. E aí eu vou andar a vinte a uma hora, ai meu Deus, estou treino, estou treino. Ai, 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 ai. Quando o GT passa a GTA. É o Trevor a conduzir. Pois? Assim já é mesmo a backhand, assim já é profissional. E como é que vai para tudo? Para quem perguntava se o Vítor sabia conduzir, aqui está a confirmação. Estás a jogar contra o T-Pain, e contra o Macaroni, e contra o ovo. Não, o que? Muito bom, muito bom, calma. É meu, é meu, é meu. Não é meu, não é meu, não é meu. Estou forte? Não estou, não é? É, foste pelas boxes. Agora vais sair, olha, vais ganhar. Não ganha. Não sei disso. Não sei ganhar outro banho pelas boxes. Está a ver, olha. Que sangada, vocês? Isto tem imensas consolas, tem esta espécie de fechado, não sei como é que se chama aquilo, sei que é fechado. Tem aqui, estão a ver? Tem a ver aqui o Focke Macaroni. Andalho, 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 mesmo forte, arrote e molhe sempre para cima e não para a câmera. Andalho no Focke. Grande turismo, suporte. Andalho em uma voltinha, para vocês verem. Olhem para isso. Olhem para lá. Muito awesome. Estão na perdido. O que você procura, jovem? Estou à procura de um bocado que eu consegui ver. Está ali fora, amigos. Está ali, olha, é um daqueles. Já os vou mostrar, pessoal. Os bocarrinhos destes quando andam para carregando aqui a abradura. A sério, pessoal. Isto é muito fucking nice. A apresentaçãozinha ali. Ali atrás anda o pessoal inteiro todo, basicamente, a comer. Estão vendo aqui a maior parte para comer, mais nada. Malve aqui a mudança de luz e Jesus. Malucos, olhem. Olhem para estes dois. Estas duas belezas, Zez. O pessoal esteve todo aqui a gravar à bocadinho. Olhem para isto, Zez. É lindo. Fucking lindo. Deixa eu ver se eu consigo. Arranjavas aqui um plano, meu maracanze, dos fucking carros AMG da Mercedes. Com a matrícula. Já lhe quer ir. Ai, não se pode mostrar as fucking matrículas, Zez. Não se pode. Olhem. Meu maracanze. Outro. E este era o que o Zez estava à procura, amigos. Isto é o carro dele. Eles disseram que lhe ofereciam no fim do evento hoje. Eu não consigo ver nada por causa do motherfuck. Tem aqui os óculos só? Eu não vou usá-los. Vale a pena. E os carros que andam em prova, ali, que já andaram há bocado, a passear lá em cima, que vocês podem ver no vídeo do Deyser, eles a passar ali a uma velocidade ridiculamente estonteante e que provavelmente vão andar daqui a bocado também. O pessoal todo das câmeras aqui a fazer tudo. Estão a ver? Simplesmente fenomenal, Zez. Vou-vos mostrar só aqui a parte da direita que ainda não estamos aqui. Exatamente. Estão a ver o símbolo do grande turismo? Estão a ver aqui? 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 Estão a ver a comida? O pessoal andam todo aqui a comer? Olha. Só queriam disto. O Deyser disse que vai mudar a residência dele aqui para esta mesa. Ou pelo menos super pertinho. Olha. Vamos fazer uma Inception. O Weasel a ser filmado é filmar alguém. É uma Inception. Olha quem. Olha o split-screen então. Tu quer gravar o vlogzinho, pessoal? Olá, tudo bem? Split-screen, maluco. Ah, eu estou aqui. E o grande Zix. Mais queijo, espetáculo mais queijo. Como é que é? Melhor a Inx agora com vocês ou não? É chegar um suporte, malucos. E olha. Super. Mother. Fucking. Nice. E a capacete mesmo à mão da obra. Mas isto está para tudo que não tem que falar para baixo. Está aí. Fiquei de felicitar o carro a deixar. Vamo cá. Tens de pôr o capacete. Tens de pôr o capacete. Então. Tens de pôr. Isso. Tens de pôr. Estimele. Igrela. Tens de pôr. N handou a cabeça. Pa biblical e hip brothers. G sociais pouca suacação. Um abraço penal сразу pra lá. Des 갔os penal da chuva Música É muito nice e é muito fantástico para a Sony ter convidado o pessoal todo para experimentar o novo jogo deles que pode ser um dos melhores jogos de simulação de esporte malucos. Eu tenho um monte de carros, um monte de marcas, vai ser muito maquinosa. Pessoal, vocês já viram a montagem dos carros a passar? Não é malucos? Não. Malucos, este foi o videozinho de VLOG no evento do Gran Turismo Sport da fucking Sony, malucos. Eu sou o Vitor, fucking macaroni, fucking wolf, mesa e pain e eu beijo por impossibilidade, motherfuckers. Até já.